O tema é a criação de um centro psicopedagógico para atender as dificuldades de leitura e escrita numa comunidade. Meu público-alvo são crianças daquela comunidade e a minha pergunta é a seguinte, qual será a amostra e a amostragem? Bom, vamos lá. Seguinte, você tem a criação de um projeto de um centro psicopedagógico com foco nas dificuldades de leitura e escrita de crianças na comunidade. A questão da amostra, você pode estabelecer, por exemplo, um critério por faixa etária. Então, delimitar um critério por faixa etária, por exemplo, crianças de 6 e 12 anos. Você tem lá uma quantidade X de crianças, eu vou selecionar apenas as crianças de 6 e as crianças de 12. Pronto, ali eu já defini a minha amostra. A minha amostragem pode ser uma amostragem intencional, pode ser uma amostragem simples. Então, o que é uma amostragem intencional? Como você quer focar em crianças com dificuldades específicas, que é o caso da leitura, então é melhor uma amostragem intencional. Você seleciona intencionalmente os indivíduos que atendem um foco de dificuldade em leitura e escrita. Acabou. Porque eu não estou selecionando aleatoriamente. Eu tenho lá o grupo das crianças, e aí eu vou selecionar aleatoriamente. Só que aquelas que eu selecionei aleatoriamente, tem criança ali que não tem dificuldade com leitura e escrita. E aí? Seu projeto vai para o brejo. Então, faça uma amostragem intencional, e aí a sua amostra você pode selecionar, por exemplo, por idade. Acabou. Agora, em relação ao tamanho da amostra, aí vai depender de quantas crianças você tem no seu projeto. Ah, eu tenho um projeto lá com 30 crianças, tá? Então, dessas 30 crianças, se eu pegar 10%, são 3 crianças. Talvez seja muito pequena. Então, de 30 crianças, eu vou pegar, sei lá, umas 10. Qual é o critério? O critério é seu. O critério é subjetivo. O critério é seu. Tá? E você pode escolher. E aí eu espero que você realmente faça um projeto, um trabalho muito bom. Tudo bem? Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. É sempre um prazer poder ajudar. Se precisar de orientação, quiser baixar o template de projeto de pesquisa, o template de monografia, está tudo aqui reunido em tcc.iceguedes.pro.br. Valeu!